Olá, está no ar o Câmara Entrevista. No programa de hoje iremos conversar com o médico epidemiologista Marcos Lobato da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E o nosso assunto não poderia ser outro, é o coronavírus. Para saber como está a situação da cidade iremos conversar com o médico agora. Dr. Lobato, obrigada por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. E eu gostaria de começar perguntando uma questão muito básica. A gente tem ouvido falar muito sobre pandemia, pandemia, pandemia. Então, assim, qual a diferença entre pandemia e epidemia e por que o coronavírus é considerado uma pandemia? Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com a audiência de vocês. Bem, respondendo a primeira pergunta, a diferença de epidemia e pandemia, a diferença está na abrangência, no território e o número de países que são acometidos com esse problema de saúde. Uma pandemia é quando você tem mais de um continente acometido. Então, a gente começou na Ásia, foi para a Europa, está na Oceania, está em todo o mundo. Então, a gente tem uma pan, o termo pan, que é total, é tudo. Então, a gente tem uma epidemia que atinge todo o planeta. Uma pandemia. E aqui em Santa Maria, como é que a gente pode dizer? O governo do Estado classificou o Estado inteiro com bandeiras, né? No modelo que eles chamaram de distanciamento controlado. Santa Maria tem uma bandeira laranja, que seria um risco médio de infecção. Como é que é feita essa classificação, então? Por que Santa Maria tem risco médio? Bem, mudou um pouco a classificação agora, eu não estou totalmente atualizado dela, mas basicamente se vê o número de casos em relação à população total, o número de pessoas que estão internadas e os óbitos. Para se estimar, tem outras variáveis, são vários indicadores que são construídos para isso, né? Mas tem outras variáveis, mas para as pessoas entenderem que tem indicadores, são dados, são estatísticas, que mostram qual é a situação e o risco de ter problemas graves. Então, e qual é o problema grave? É ter óbito, é a gente morrer ou a gente ter muitas pessoas demandando serviços de saúde e os serviços de saúde não terem capacidade de atendimento. Por isso que uma das variáveis não é o número de pessoas internadas, mas é a proporção de leitos ocupados com pessoas doentes, né? Pessoas com o coronavírus. Por quê? Porque uma das principais causas de aumento da mortalidade é a falta de condições dos serviços de saúde em atender a população que precisa. Hoje a gente tem em Santa Maria uma letalidade baixa, abaixo de 1%, abaixo de 1 para mil, provavelmente, porque a gente tem leitos suficiente para atender todo mundo que adoece e precisa de atendimento. As pessoas que vão a óbito não é por dificuldade de acessar leitos de UTI. Elas vão a óbito por causa da gravidade da doença. Das primeiras 24 horas que necessitou, ela foi encaminhada em 24 horas, em menos de 24 horas, do diagnóstico de gravidade dela foi encaminhada para um leito de UTI. Isso mostra que a gente teve acesso adequado. Agora, imagina se a gente tivesse os leitos lotados, com muitos casos graves, e aí chega mais uma pessoa e ela não tem acesso. Isso determina mais letalidade. Então, por isso, o indicador, que é um dos indicadores principais que o governo do estado está usando, e ele faz muito sentido. Faz mais, ele tem um peso maior, pelo que eu entendi no cálculo, do que o número de pessoas com o exame positivo, com confirmados. Sobre os leitos, Santa Maria tem quantos leitos disponíveis e quantos estão ocupados nesse momento? Santa Maria tem em torno de 30 leitos de UTI disponíveis e em torno de 40 leitos gerais, mais os leitos privados, desculpa, esses são os leitos públicos, tá? E os leitos privados são em torno de 40 também, em torno de 10 leitos são de UTI. Eu não tenho um número atualizado, porque a atualização da ocupação dos leitos é à tarde, a gente faz essa atualização, né? Então, a gente tem um pouco mais de 50% de leitos ocupados em Santa Maria. Depende, claro, isso no total, né? Mas essa atualização é de ontem, eu não tenho os dados de hoje ainda para te passar. Conforme o último boletim epidemiológico da Prefeitura, até o momento, então, dia 25 de maio, hoje, data dessa gravação, já temos três mortes em Santa Maria, infelizmente, 142 casos confirmados da doença e 2.082 suspeitos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que determina que um caso, que um paciente é suspeito ou não, e como que você dá esse acompanhamento desse paciente? O caso suspeito é o caso que tem o que a gente chama de síndrome gripal, ou sintomas que são daquela lista que o Ministério da Saúde determinou, baseada na lista de sintomas que a Organização Mundial de Saúde determina como suspeito de ter a doença com Covid, tá? Então, tem uma lista de sintomas, de sinais, que são tecnicamente definidos pelo Ministério da Saúde, e que são públicos, né? A gente tem essa informação, todos os serviços de saúde, os médicos, os outros profissionais de saúde, tem. Bem, a pessoa que apresentar esses sintomas nesse período é caso suspeito. Sendo caso suspeito, vai fazer o exame. E aí, o exame que vai dar a confirmação ou o descarte do caso suspeito, tá? Então, principalmente se for o exame molecular, o PCR, que é o que a gente tem ampliação agora com os laboratórios da UFN e da UFSM, ofertando os exames para o município e para a região, não é só para o município de Santa Maria. No caso, essas mais de 2 mil pessoas, elas já fizeram o exame, estão aguardando o resultado, é isso? Não, a gente está numa situação que é... Agora, a gente tem bastante exame e vai... e consegue fazer. Mas no início, até o mês de... até o mês passado, até o mês de abril, em meados desse mês, a gente não tinha tanto acesso a exames. E o que acontecia é que boa parte das pessoas ficaram com os suspeitos e a gente não tinha como fazer o exame. Porque, para tu ter uma ideia, a gente tinha... o exame principal, que é o PCR, era ofertado apenas no LACEN, que é em Porto Alegre, tá? O Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. O LACEN disponibilizava para Santa Maria em torno de 30 exames por semana para o sistema público. Claro, tem os exames ainda que foram feitos nos serviços privados de saúde. Esses exames a gente não tem exatamente o número, os registros não foram todos repassados para nós, a gente só sabia dos exames que davam resultado positivo. Mas, 30 exames por dia... por dia, desculpa, 30 exames por semana é muito pouco. Hoje, com esses laboratórios novos, a gente tem mais do... quase o dobro disso realizado por dia. E a gente tem que ampliar mais ainda. Então, isso dá uma perspectiva totalmente diferente da capacidade de fazer os exames. Então, infelizmente, do passado, esse passado que eu falei agora, a gente não tinha exames suficientes e muitos dessas pessoas ficaram sem os exames para confirmar ou descartar. E quando a pessoa é considerada suspeita, ela recebe algum tipo de acompanhamento do sistema público da saúde? Como é que funciona isso? Sim, a gente... como a gente tem uma equipe aqui para segmento, então a gente fica acompanhando os casos, a maioria deles. Claro, tem alguns casos que a gente não consegue acompanhar, porque perde contato, porque tem... Mas a gente, os casos confirmados todos, a gente acompanha, liga para as pessoas ou acompanha via serviços de saúde que nos passam as informações até a alta ou melhora dessa pessoa. Interpretando ainda o boletim, né? Que para quem está nos assistindo pode acompanhar as atualizações pelo site da Prefeitura, por esse boletim epidemiológico que é atualizado periodicamente, que eu acho que é importante a gente acompanhar os dados da nossa cidade. Tem um campo que é os assintomáticos, né? Para que a gente consiga entender. Esses assintomáticos são pessoas que foram detectadas com o vírus e são colocadas nessa categoria porque eles não apresentam sintomas? Não, não foi isso. Esse campo assintomáticos eram das pessoas que tinham vindo de viagem no início da epidemia aqui, tinham viajado, tinham tido contato e antes da gente determinar, antes do governo federal, o Ministério da Saúde determinou dia 20 de março como o período em que tinha transmissão comunitária nacional. Então, antes desse período, a gente seguia esses assintomáticos que faziam o cadastro e se tivessem algum sintoma no período, a gente passava eles para suspeitos. Ainda está aberto esse cadastro, as pessoas se cadastram e a gente faz acompanhamento. Mas ele perdeu importância agora no segmento porque a gente tem transmissão comunitária, né? A gente, quer dizer, o vírus está circulando, a gente deve ter milhares. Pelas estimativas dos estudos, principalmente o estudo da UFPEL, que fez a pesquisa, que terminou o quarto ciclo de pesquisa nesse fim de semana passado e os dados devem ser divulgados na quarta-feira próxima, mostra que a gente tem alguns milhares de pessoas, provavelmente, porque é um estudo epidemiológico, com estatísticas, né? Provavelmente contaminadas no município. E essa contaminação não está ligada à viagem ou contato direto com alguém que viajou. Essa contaminação ocorre porque o vírus está disseminado na população. E a gente pode se contaminar indo no supermercado, ou andando de ônibus, ou passando em algum local que tenha aglomeração, visitando alguma pessoa. Então, a gente não sabe onde vem o vírus agora. Sim. Ainda sobre os testes, doutor, como o senhor falou, não há testes suficientes para toda a população, que seria o ideal, o mundo ideal, que não existe neste caso. Mas qual é o critério utilizado para definir? Bom, esta pessoa vai fazer o teste, esta pessoa não vai fazer. O critério é um critério que foi definido pelo comitê, com ampliação que cuida da crise, né? O comitê que faz a gestão dessa situação do coronavírus aqui na cidade. Foi pactuado com técnicos e essa ampliação... Bem, o que ficou determinado? Que todo paciente grave faz o teste. Todo paciente que internar faz o teste. Segundo, todos os profissionais de saúde e de segurança pública que têm sintomas farão o teste. Terceiro, todos os idosos farão o teste. E depois, todas as pessoas, independente da idade, que tenham alguma doença que aumenta o risco para essa pessoa ter problema grave. É uma doença grave. E aí, depois disso, a gente conseguindo fazer todos esses, a gente ainda consegue, porque aumentou bastante o número de testes, fazer para pessoas, em geral, pessoas que tenham sintomas e sejam classificados pelos serviços de saúde e notificadas como pessoas doentes. Ou suspeitas da doença, né? Que tenham sintomas de suspeita da doença, a gente faz o teste. Porque tem esses testes ampliados, que foram ampliados com recursos do Ministério Público do Trabalho. Sabe-se que prevenir ainda é o melhor remédio, né? Então, usar a máscara, como estou fazendo aqui, porque estou em um ambiente propenso a chegar a outras pessoas, lavar bem as mãos, enfim. Temos muitas medidas de prevenção a serem adotadas. Mas também a questão da imunidade, doutor. Eu queria saber. Quem tem uma imunidade mais forte, é menos suscetível a ter complicações com a doença, me parece. E eu gostaria de saber se existem algumas atitudes que podemos tomar para fortalecer a nossa imunidade. Olha, tem coisas que a gente ainda... Bem, tem coisas genéricas que são importantes. Assim, se alimentar bem, estar bem hidratado, né? Tem uma boa... Praticar exercícios físicos. É geral, né? Como questões para prevenir qualquer doença. Mas, em relação também ao coronavírus, a gente não tem todo o conhecimento ainda a respeito de o que deixa uma pessoa mais suscetível e outra menos suscetível. Não é só a questão básica de ter mais uma melhor condição de saúde prévia. Porque tem algumas pessoas que têm boas condições de saúde, que estavam muito saudáveis, jovens, que adoeceram e morreram. Então, tem alguns outros fatores. Mas, é claro que pessoas que têm a saúde comprometida, que têm problemas, principalmente problemas crônicos de saúde, e os idosos, que em geral também têm algum problema crônico, ou têm alguma fragilidade, são mais suscetíveis a ter doença. Então, tem muito ainda que se descobrir, tem muita pesquisa para ser feita. O mundo inteiro está muito... O mundo científico, todo o planeta está muito dedicado a essa investigação, mas tem coisas que nós não sabemos. E as pessoas têm que entender isso, que a gente ainda não sabe como tratar adequadamente a doença, ainda não tem um remédio que tenha um resultado maravilhoso, ou muito promissor, ou muito bom. não foi encontrado ainda, não precisa de muito estudo, assim como ainda não temos uma vacina, assim como ainda não temos a explicação, porque algumas pessoas, apesar de estarem fortes, e saudáveis previamente, acabam adquirindo a doença, e formas graves da doença, e interna. que é o caso, por exemplo, de vários trabalhadores e profissionais de saúde, jovens, fortes, que a gente tem notícia e tem informação, oficial, de que adoeceram e alguns morreram. Então, a melhor prevenção hoje é o isolamento. A melhor prevenção hoje é usar máscara, é fazer, é usar o álcool gel, quando é obrigado a sair, quando precisa sair, mas quem pode ficar em casa, fica em casa. E isso é a prevenção que a gente sabe que funciona. Todas as demais, outras formas, a gente não tem certeza ainda. Não quer dizer que não funcione, entende? Eu não estou dizendo para as pessoas não se cuidarem, as pessoas têm que se cuidar, têm que manter uma alimentação saudável, têm que se manter hidratadas, têm que tomar cuidados de proteção e de melhora da sua saúde, sempre. Mas, existem mais coisas aí que a gente ainda não sabe. E, melhor prevenir do que remediar, né? Como diz o ditado. Só para reforçar, doutor, então, o isolamento, nesse momento, continua sendo o instrumento mais importante para conter essa disseminação do vírus? Exatamente. Toda vez que a gente tiver um aumento da disseminação do vírus, que tiver um aumento de casos graves, o único meio que a gente sabe que é eficaz, que os estudos e as experiências dos outros países mostraram que é eficaz, é o isolamento. O Brasil tem uma vantagem, a América do Sul teve uma vantagem em relação aos outros países do mundo, que é olhar o que deu certo e o que não deu certo nos países. Porque chegou mais tarde o vírus aqui, né? Lembra, a China começou, foi o primeiro país, o vírus apareceu em dezembro, final de dezembro. O resto do velho continente, Europa e outros países, foram atingidos pela pandemia já no mês de janeiro, final de janeiro, alguns países, início de fevereiro. Para nós, na prática, chegou no final de fevereiro, início de março aqui, no Brasil. E aqui em Santa Maria, a gente detectou o primeiro caso em meados de março. Então, a gente teve tempo para olhar o que deu certo e o que não deu certo no resto do mundo. E o que que deu certo no resto do mundo? O isolamento. E o que não deu certo? Apenas o controle não deu certo. Alguns países, e o grande exemplo é a Itália, evitaram o isolamento e depois tiveram que voltar atrás e fazer o isolamento muito intenso. Com quarentenas e com controle da circulação das pessoas de uma maneira muito severa. o Brasil não precisou fazer isso. E nós não precisamos fazer isso. Mas, temos que tomar esse cuidado. Doutor, e mesmo com essa vantagem, hoje registramos mais de quase 20 mil mortos no Brasil, né? É preocupante e eu acho que é importante essa sua fala que o senhor ressalta da importância do isolamento social que muitas pessoas ainda não respeitam. Sim, sim. Uma coisa que é importante falar no Brasil também, que é diferente do que foi na China, né? A gente tem vários pontos da epidemia, tá? Em situações que são diferentes. Uma coisa é olhar São Paulo, o Rio, né? Que estão num momento que é mais avançado. Outra coisa é olhar Porto Alegre e por último, assim, como exemplo, é olhar Santa Maria. é como se a gente estivesse num cronograma diferente da doença, tá? E isso que também nos dá tempo de prevenir mais, a gente não deixar acontecer o que aconteceu em outros lugares, não deixar chegar ao ponto que chegou em outros lugares, tá? Porque é isso, é diferente do que foi lá na China, que era uma cidade, depois uma província e se controlou ali. em outros lugares e aqui no Brasil a gente tem várias epidemias acontecendo dentro da pandemia, vários momentos diferentes acontecendo e a gente tem que aprender com isso, aprender aqui em Santa Maria olhando a experiência dos outros lugares. Eu acho que a grande vantagem que a gente teve foi fazer o isolamento, o distanciamento cedo para dar tempo de organizar os serviços e evitar e agora a gente tem que ir medindo o que vai fazer em cada momento como medindo a temperatura, né? Vamos ver, se ficar, se o indicador ficar complicado, ficar ruim, a gente se isola um pouco mais, se ele está bem, a gente afrouxa um pouco o isolamento, mas afrouxar totalmente seria uma insanidade, seria algo de absoluta irresponsabilidade, que os indicadores mostram, bem, é por isso que a gente está na situação que está, a gente está controlando, né? Então, vou voltar. Um exemplo que eu dei para um outro veículo é, assim, a gente pensar que agora que a gente tem um certo controle, tem casos, mas tem, é comparar com se a gente tivesse no momento de, se a gente tivesse uma vacina, tá? Aí alguém chega, não, aí tem pouco caso, então, se tem pouco caso, não precisa mais vacinar. Não, não é isso. Tem pouco caso, e a gente tem leito ainda disponível, porque a gente está prevenindo. Se a gente parar de prevenir, aí tudo vai para a água abaixo. tá? Então, não é porque a gente tem pouco caso ainda, comparativamente, caso grave, né? Comparativamente ao que poderia ter, tem leito ainda disponível, que a gente vai afrouxar. Eu gostaria que o senhor retomasse os principais sintomas do coronavírus e, principalmente, quando a pessoa deve procurar o médico. Olha, os principais sintomas são parecidos com a gripe, tá? Então, tosse, a febre, dor de garganta, né? São os sintomas mais comuns. O sintoma que a gente tem que tentar detectar o mais breve possível é a falta de ar, a disponeia. Nesse momento, tem que procurar. Mas, a gente tem alguns problemas para detectar essa falta de ar em algumas pessoas. Então, a gente tem que acompanhar e ver se a pessoa está sentindo desconforto, está sentindo perda de fôlego, que é a falta de ar. Tem que procurar o serviço de saúde para ser avaliado, tá? se for muito leve ainda, se for só uma tosse, uma dor de garganta, a febre não é muito alta, né? Aí, fica em casa, toma os cuidados, se hidrata, usa a medicação com cuidado, né? e vai melhorar, né? Se alimenta adequadamente, né? Se protege, que são aqueles cuidados que são clássicos, né? De cuidar uma infecção respiratória, uma gripe. Agora, o problema são as pessoas mais frágeis, as pessoas que têm alguma doença que pode ser agravada, essas pessoas a gente tem que cuidar mais. Porque, às vezes, também, tem sido relatado que algumas pessoas acabam se adaptando, vamos dizer assim, à falta de ar e não notam que estão com falta de ar. Então, tomar esse cuidado, tá? Se perdeu fôlego, se está doente, é suspeito ou até foi confirmado e começou algum sintoma de perda de fôlego ou falta de ar, que é a espinéia, procurou atendimento médico. E, Santa Maria, quais são as unidades de saúde de referência para o coronavírus, né? Então, se eu estou com um sintoma mais grave e eu preciso procurar o atendimento, onde é que eu vou? A UPA é a unidade de referência pública 24 horas para atendimento do COVID. É a porta aberta. A partir da UPA, que se regula, se encaminha os pacientes para a internação em outros locais, inclusive os leitos de TI que estão disponíveis no SUS. Doutor, outra questão. Se uma pessoa se infectou com o coronavírus, teve o laudo confirmado, ela está imune à doença? Depois de um tempo, pode estar... Sim, tem essa... algumas evidências mostrando que sim, mas a gente ainda precisa de mais estudo, tá? Como o próprio... a Organização Mundial de Saúde diz que ter a doença não significa depois ter um passaporte de uma imunidade. A gente precisa ainda confirmar se essa imunidade é permanente, se essa imunidade... Quanto tempo ela dura, portanto, né? Quantas semanas, meses ela vai durar. E se o vírus que pode sofrer uma mutação pode reinfectar essas pessoas. Isso é uma dúvida ainda que se tem. Ainda não tem estudos suficientes para isso. É como pensar assim, o vírus da gripe, ele faz mutações de tempos em tempos, tanto que a gente tem que fazer vacina de novo para a gripe todos os anos, certo? A gente não sabe ainda o suficiente sobre o coronavírus para dizer se ele é como o vírus da gripe, que uma pessoa pode ter o vírus, ficar imune àquela linhagem, àquela cepa dele, e aí tem uma mutação logo a seguir, e aí a gente fica suscetível de novo. Ou se é como o vírus do sarampo, que a gente faz a imunização e dura para a vida toda. Ou teve a doença e a doença nos dá proteção para a vida toda. Não se sabe ainda, precisa de mais pesquisa. Doutora, estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor desse um recado para os telespectadores e desse assim umas dicas básicas de prevenção. Então, quais são as atitudes que devem ser tomadas no dia a dia para que a gente evite a contaminação pelo coronavírus? Bem, a primeira coisa é evitar circulação das pessoas, é ainda manter voluntariamente o seu isolamento, tá? É a coisa mais importante. As pessoas devem evitar, isso é, a gente não está num momento de quarentena total, então, se as pessoas precisam, têm alguma necessidade, saiam, aí, aí, a segunda parte, tá? Mas, as pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa ainda. evitem aglomerações de qualquer forma. Se tiverem que sair, se tiverem que trabalhar, façam como tu estás fazendo aí, que é usar máscara. Eu não estou usando máscara agora porque eu estou numa sala fechada, quer dizer, a porta está fechada, não tem mais ninguém comigo, tem uma janela aberta aqui do meu lado e está circulando bastante água e eu estou sozinho. Mas, quem precisar ter convívio de outras pessoas, use máscara e mantenha as mãos sempre limpas, lave as mãos, passe álcool gel, mas principalmente, evite aglomerações. Onde for, onde esteja, evite aglomerações. Fique com aquele distanciamento mínimo das pessoas que é em torno de dois metros e evite aglomerações. Isso sai se for muito necessário, se for muito preciso, se for para trabalhar, se for para fazer uma compra de alguma coisa que é muito importante, vai comprar alimento, vai no supermercado, vai na farmácia, evitar. Agora, ainda é o momento, a gente conseguiu controlar essa pandemia aqui em Santa Maria porque as pessoas se comportaram dessa forma. E a gente não está ainda livre para ter isso. mesmo que tenha uma letalidade baixa, as pessoas têm que lembrar que toda a vida é importante e que se a gente conseguir evitar mais uma morte, é importante também. Então, as dicas, as orientações de prevenção são aquelas que a gente não cansa de repetir. Se pode ficar em casa, fique em casa. Se tem que sair, sai com máscara, use álcool gel, lave as mãos e evite a aglomeração. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos, informações valiosas para os nossos telespectadores aqui. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso, com certeza. E a você, obrigada pela sua audiência e se você puder, fique em casa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Tchau.